e cheguei chegando galera beleza estamos aqui para mais um dia de festa e churrasco aqui que tá falando é Roberto do canal Roberto Mendes aí ó já tomou banho de chuveirão tá de biquíni lá só no biricutico que a cerveja lá aí lá e aí fala aí arrasou ontem na festa e hoje a continuação só que hoje com churrasco ela já fazendo aqui ó para maionese né aí e aqui ó olha aqui a cama elástica continua e as crianças se acabando e a Jujuzinha olha a Jujuzinha gente tá em toda né ela tá na rede a Jujuzinha lá Raíssa Alicinha aniversariante Alicinha ali ó a Ladybug dá tchau Alice aqui ó aqui ó vou mostrar aqui ó tá o mineiro e o Marcos aí ó botando a botando a lona que tava ontem a lona que tava ontem aqui ela deu uma ventaninha soltura estão prendendo de novo lá e é isso aí daqui a pouco vamos acender a churrasqueira lá o chuveirão ao chuveirão se enrolou toda lá ao chuveirão é isso aí alegria aqui os dois cachorrinho aqui ó aqui ó é o ralfinho ralfinho e a britney aqui ó ele até me assustou cadê a britney a britney ali ó britney tá indo debaixo da cama elástica lá olha lá a Juju a Juju tá saindo dali ó com a raíssa aí ralfinho só olhando para a Juju ó é isso aí vamos continuar a baguncinha aqui eu que vou ficar na churrasqueira já cortei a churrasqueira lá os cachorros chatos pra caramba olha lá aí fica pulando nas pernas da minha filha atrás da cachorra e a Juju não tá gostando não a Juju tá estressada ó olha lá tanto a britney como ralfinho ela ficar atrás dela ela tá agoniada que é para eles para eles ela é novidade aqui né olha lá minha esposa a tamires aí o roberto ali ó vamos seguindo se inscreva no canal ative o sininho daquele lá que lindo e maravilhoso canal do Roberto Mendes ó domingão de sucesso festa alegria diversão a tamires aí né tamires valeu já volto em já volto fiquem aí então galerinha aí churrasqueira acesa por enquanto no momento só a linguiça de frango e linguiça de pernil a carninha já tá aqui ó separada queijinho coalho olha que delícia queijo coalho pão de alho gente tá regado salsichão a linguiça tá aqui dentro já já vai vir o drumet aí é luxo galera é domingo é canal do Roberto Mendes é sucesso aí ó hum sente respira fundo e sente o cheirinho olha isso ah que beleza aí luxo luxo vem comigo vamos seguindo para o churrasquinho já botei os drumetes botei a carninha tá quase pronto aqui aí os grumetezinho que eu temperei eu preparei tudo aqui já saiu alguma coisa aí ó sensacional aí ó o marco aí ó só no tá igual que sininho aí ó churrasinha em 15 depthsavo olha o 18 eu quero que vocês já est陳vares o negócio線 vai vira o состояниio de me marco ali ó sem achar vinha chaveira homem então vamos se olha só me aceitar o clássico e até uma prova o clássico e eu queria pedir para mim aí ó aqui na o lá chaveira de pare E aí vamos para •Montou ela teve toda maravilhosa depois uma foto tudo continua já tirei já botei mais é a regada em galera acabando em só ainda tem carninha cara pra caramba 40 conto filho mas vamos que vão não tem jeito agora começou o queijinho qual o pãozinho de alho e vai acabando o churrasquinho daqui a pouco volta mais em então galera aí ó brincar brincando com as crianças em vai da mão aí vamos lá se inscreva no canal aí galera se inscreva e ativa o sininho e aí e também e valeu então galerinha fim de festa fim de doando aí ó galera já tá toda esgotada nem pulando mais está ó lá aqui ó pessoa tira a cama elástica até lá dormia lá aí que beleza é isso aí galera dia maravilhoso mais um dia bom aí aí e aí o juju de vida boa é isso é ao fim nervoso ao ralfinho e aí ralfinho muito engraçadinho é isso aí galera daqui a pouco eu encerro aqui o vídeo então galerinha agora de fato fim de festa mesmo aí ó tô comendo o último drumet zinho indo embora já são 11 horas da noite 11 e meia mais ou menos encerrando galera já foi tudo embora é um beijo no coração de todos valeu falou tchau e fui e aí e aí e aí